Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel, o Gabiru. Estamos aí com mais uma ABM finalizada, uma GS1200, está aí o serviço feito, lavagem detalhada, estamos conferindo todos os detalhes, pessoal, o diabo está corrido, quase não estamos tendo tempo para filmar, essa GS aqui está equipadinha com os baús, os outros dois baús estão ali embaixo, galera, lembrando que eu estou tentando deixar o canal do YouTube sempre atualizado, se você estiver curtindo os vídeos, deixe aquele like e compartilhe. Dúvidas, informações, deixe nos comentários que eu tento responder o mais possível. Aquele abraço!